MÚSICA 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 bons amigos, são bons e de facto o Oscar pela química que traz aqui a equipa e o Pereira também pela sua competência penso que não poderia pôr aqui pode haver alterações amigos, ok? O Silvio vai levar Iguaína, vai levar Tevez no banco, Quadrado, Moutinho pode haver alterações no correr do jogo amigos, o Silvio vai usar esta equipa, não quer dizer que seja se calhar a melhor opção, ainda assim tendo em conta esta equipa, vocês deixem nos comentários se acho que há uma ou outra carta que o Silvio ganharia mais em pôr a jogo, vamos lá embora para o primeiro jogo então deste draft épico amigos, vocês querem ver, mas é esta equipa em ação, e amigos este micro, o Silvio está ainda em testes e estes primeiros vídeos, esta primeira semana vão servir para o Silvio arranjar a melhor forma para que não haja eco e vocês recebam o som da melhor maneira, é certo que ainda não está 100% certamente mas esperemos que já esteja melhor que no primeiro dia, vamos lá embora amigos, deixar likezão para continuares então com draft no canal, vocês gostam bastante de draft e se querem mais é só apoiar amigos, temos aqui o nosso primeiro adversário 84 ao verão, 94 de química Firmino, Messi na frente, Conorga no meio com os Feinsteiger, Bell na direita, Sterling na esquerda Lucas Show, Raid que é ele? não é que é ele, é que é ele é Walker e Bravo na beliza o treinador é o treinador do Burnley, se não estou em erro, Burnley ou Burnout? Burnout, acho que é do Burnout o Silvio anda muito atento à liga inglesa que está épica e horrível que é com esta última vitória do Tottenham contra o Chelsea, vai equilibrar aquela frente e de facto pode trazer mais entusiasmo, amigos, vamos ver se o Silvio se passa no primeiro jogo, temos aqui um adversário bastante difícil e que promete não ser nada nada fácil de ultrapassar vamos ver como é que o Silvio se adapta aqui o Silvio não está muito confortável nesta posição a jogar mas é a melhor posição que eu tenho neste momento para gravar e trazer-vos conteúdo parece que já estamos lá o primeiro golinho entre likesão, amigos Diego Costa matador oh my god derrota de tivo na banderola de canto amigos, temos jogo o Silvio entrar com o pé direito não é muito bom logo marcar nos primeiros minutos ainda mais nos 5 primeiros mas vamos acreditar que o Silvio se consegue dominar aí os scripts e o momentum e o handicap e dar a volta à situation como deve ser e ter já lá a segunda bolinha dentro certo que a partir daí vamos ter o jogo muito para o meu adversário mas se for realmente superior se não for-se um jogo equilibrado facilmente anularei o meu adversário vamos ver para já ele aqui tenta um ataque rápido vamos ganhar na corrida Messi obviamente a Thiago e eu corto muito bem Felipe Luiz já aqui a construção de ataque vale em Oscar Paul Pogba amigos este menino que o Silvio se quer trazer para o meio campo não é esta carta esta carta é de 90 do overall e essa aí custa um milhãozinho de coins quem sabe né mas para já para já não faz parte dos planos do Silvio vamos embora a Dio Costa já passou pelo primeiro Dio Costa pode subcruzar oh my god Pogba podia ter feito o segundo amigos só tinha que enganar bravo mas o meu adversário ali ui que pastilha ali do De Bruyne bola em get up Bale tentar fugir aqui a Filipe Luiz mas muito bem o Silvio antecipar os movimentos Carvajal bola para Perea amigos a cena positiva do guarda-redes é se o Silvio não deixar que o homem remate é meio caminho para que o meu guarda-redes não tenha que intervir porque ele de facto não é grande coisa por menos nada tem a ver com a minha equipa vamos embora Alex e Xanjas ei 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 amigas eu estou completamente a pôr o jogo para o meu adversário com tantos remates à baliza e a não marcar golo o que vai acontecer é que cada vez o jogo vai ficar mais difícil não é mas falta o seu árbitro foi a entrada da área não é penalti ah meu Deus está bem está bem que o Solachorice com o Decer pô o Balsas não é grande perito a marcar o livro vocês já sabem mais um remate mal seus mal bola aí Goodogan bola para Sterling Sterling que ia fugir já Carvajal meu Deus meu Deus meu Deus que termelico termelico mas bem bom corte bola para trás para Goodogan de Bruyne Diego Costa a safá para Pogba vai lançar a linha de Bruyne mas Sterling veio atrás e ajudou bastante e Bayley virou o flanco para Walker já cortou Pereira muito bem jogado tem algum potencial nesse move Kevin de Bruyne aí ao sério amigos what the hell eu estou a preocupar também do jogo contra mim vou ter que entrar com a bola para dentro da baliza senão eu não vou marcar o golo amigos acreditam que eu vos digo não dava para não ser de outra maneira amigos tínhamos que chegar ao segundo Kevin de Bruyne vai buscar o segundo amigos jogo fácil para o Silves até ver claramente não é pela equipa que ele sabe perder é pelos dedos fácil 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 mas nunca podemos sustimar os nossos adversários amigos é uma das regras que o Silves tem sempre bem assente na cabeça e aconselho a todos a não o fazerem porque de repente isto pode virar ele passar o comando ao irmão ao primo e vocês ficarem tramadinhos neste momento o jogo está muito mais fácil para ele mas o Silves tem que fazer de maneira a que não fique assim tão fácil bem aqui Pereira no corte bola em Alexis bem jogado por Alexis bola para Diego Costa para vocês amigos 3G vai buscar likezão amigos likezão de apoio quem é que ainda quer ver o próximo vídeo de draft próximo iluminatório ainda esta semana amigos escreveu os comentários se querem que saiam ainda até ao fim de semana será que ele vai-se embora amigos e temos um vídeo curtinho vai fazer substituições não vai mesmo embora era perder tempo também de facto ele fez-me poupar tempo porque o jogo não ia passar muito daquilo é mau para ele porque gastou 15 mil coins e foram logo todas para o qual basta no primeiro jogo perder o primeiro jogo é mesmo aquela cena que o Silves não gosta de nada eu acho que nunca me aconteceu pelo menos não me lembro mas acontece a muita gente como é óbvio aconteceu este balhote amigos está feitinho então primeira iluminatória passada com um grau de dificuldade baixinho mas isto vai aumentar conforme a bola for subindo aqui pelo exemplo que nós temos aqui já temos então primeiro win vamos lá olhar aqui para a nossa equipa amigos não há grandes cenas que o Silves possa fazer para melhorar eu acho que não há muito a dizer e depois deste jogo o Silves tem é que jogar e de facto fazer jogar porque tem uma equipa para isso a cena é evitar ao máximo os remates para isto guarda-redes intervir o mínimo possível quer dizer o máximo possível intervir o máximo o mínimo possível exatamente se falaste bem primeiro ok e pá tenho tudo para ganhar este draft tenho tudo para chegar à final que já é um premiozinho top ok amigos espero que tenham gostado deixem aquele apoio foi o vídeo possível o nosso adversário não quis nem foi preciso ir ao banco buscar aqui as nossas vedetas porque de facto o nosso adversário assim achou que já estava bom ok amigos espero que tenham gostado deixem um apoiozinho para voltar e para o próximo episódio de draft sair mais rapidamente possível fiquem atentos ao canal amigos já hoje tiveram um vídeo certamente o Silves tem lançado dois vídeos por dia por isso mesmo que vocês não vejam uma alçaia sabem que à noite antes de jantar depois de jantar whatever qualquer hora devem vir ao canal do Silves porque têm cá um ou dois vídeozinhos top um de WWE certamente e um de FIFA pelo menos ok amigos ontem por exemplo saíram três vídeos três vídeos o unboxing deste microfone novo que o Silves está a usar ainda não deve estar 100% espero que hoje já esteja um pouco melhor na relação a ontem porque hoje o Silves já teve aqui umas técnicas e tal de tentar que a coisa fique melhor espero eu que sim mas ainda não deve ser perfeito eu sei amigos mas com o tempo o Silves vai conseguir meter isto de maneira épica para que chegue às vossas casas da maneira melhor possível ok amigos espero que tenham gostado deixe um apoio já sabem que sem vocês não tem graça nenhuma até à próxima e oi haha